Cortar para a Luísa comer um pedacinho e eu também. Não, não pode bater não. Gente, foi de uma pizzaria nova que fez inauguração ontem. Luísa, não bata. Foi inaugurada ontem essa pizzaria. Ai, que susto. Gente, o pé de manga cai, manga de chanta e chanta. A gente tem cada susto. Deixa eu tirar aqui a tomate, que ela não come, gente. A tomate nem come a cebola. Eu esqueci de falar que não colocasse. Pronto, pode colocar aqui, meu filho. Mãe, não quero isso. Nem eu também como cebola, gente. Não como cebola sem pizza, não. Eu não quero isso. Eu gosto de cebola, mas em pizza eu não gosto. Eu não quero isso, mamãe. Não, meu filho. Opa. Pode botar aqui, meu amor. Até eu vou tirar, gente. Eu não gosto. Quer dar minha colher? Mamãe, entregou a você, não? Vixe, quase que não tira essa cebola. Assim, meu amor, peraí. Não, mãe. Não é assim. E agora, meus amor, a gente vai comer. A gente vai comer sem refrigerante, bem. Porque Luísa não está podendo tomar refrigerante e assim, nem está podendo e também a gente não comprou. Porque se a gente tivesse comprado, ela ia querer. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Foi só. Se inscreva no canal. Gente, eu terminei de comer, eu só comi uma fatia, mas foi uma fatia meia grande. Coloquei para a Luiza e a Luiza tirou o recheio todinho, só deixou a massa, ela só mastigou alguns pedacinhos. E esse restinho aqui, eu vou deixar para a Alexandra e Lorena, quando chegar de jantar. E Bia e Dedé. E vou tampar para não cair bicho. E meus amores, eu vou agora, como eu falei, eu tenho que limpar esse fogão para amanhã, amanhã você lembra, que amanhã eu tenho que sair cedo. Tenho que lavar, essa loucinha que tem aí também, deixar tudo limpinho. Aqui também, vou enxergar essa roupinha aqui, para não ficar para amanhã. E agora vamos lá, gente, que é luta. E agora vamos lá. E agora vamos lá. Estou terminando de lavar essa loucinha, porque a coisa melhor do mundo é amanhecer o dia, a pia está limpa. Nossa, a pia está no limpa, está bom demais, meus amores. E agora vamos lá. Gente, eu terminei de enxaguar, está aqui a roupa no balde, ainda está com um pouquinho d'água. E eu enxaguei ali no balde mesmo, gente, eu vou levar para estender. E, gente, eu vou estender aqui fora, porque lá no muro está muito escuro. Aqui também, gente, eu vou estender aqui fora, mas aí passa a noite todinha aí, ninguém mexe. E aqui enxuga mais rápido, corre bastante vento também. Lá no muro está muito escuro, também tem muita roupa. Não vai dar, agora eu vou colocar ela no estendedor. Lá no muro está muito escuro. Lá no muro está muito escuro. Lá no muro está muito escuro. Gente, terminei, graças a Deus organizei tudo, limpei fogão, enxaguei a roupa, eu já tava lavando 10 de manhã cedo, já tinha lavado bastante roupa, lavei a pia, lavei os pratos, tá aqui ainda a loucinha aqui na bacia, que eu disse que eu só vou guardar mais tarde, vou assistir alguma coisa que vai passar. E depois eu venho pra cá, gente, e ali, gente, eu não sei se dá pra vocês verem, deixa eu ver aqui, não sei se dá pra vocês verem, porque é muito escuro aqui na frente de casa, gente, olha, tá vendo, gente? Muito escuro mesmo a roupa, não dá pra ver não, gente, porque a iluminação não é boa não, mas deixei a roupa ali, e ela vai ficar ali a noite todinha, aí eu só retiro amanhã, pronto, porque amanhã, muito cedo a Alexandra disse a levanta pra trabalhar, e gente, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, comentem, compartilhem, dê bastante like, e até a próxima, meus amores, se Deus quiser.